Um, dois, três, quatro... Vamos para a praia, procurá-te o alma Cierra a pantalla, abre a medalha Todo o mar caribe, vendo a tua cintura Tú le coquetes, tu eres busca-buña Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Tomando mi mano de todo Escapamos juntos Ver o sol caer Vamos para a praia, procurá-te o alma Cierra a pantalla, abre a medalha Todo o mar caribe, vendo a tua cintura Tú le coquetes, tu eres busca-buña Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Todo o mar caribe, vendo a tua cintura Todo o mar caribe, vendo a tua cintura